E agora a gente vai falar sobre os transportadores autônomos e os produtores rurais que ganharam mais instrumentos para financiar as atividades. Nesta quinta-feira o Banco do Brasil lançou a Cédula do Produto Rural, a CPR Preservação e o Antecipa Frete. O Leandro de Souza explica pra gente. Os dois instrumentos financeiros chegam com a expectativa de reduzir os custos de produção da agropecuária brasileira e atrair recursos para o campo e o setor de transportes. Um deles vai beneficiar diretamente os produtores. É a Cédula do Produto Rural, também chamada de CPR, voltada exclusivamente à preservação das reservas naturais das propriedades. A CPR é um título de crédito emitido pelos produtores ou cooperativas e negociado no mercado. Ele permite a antecipação da receita futura da produção e já existe desde 1994. Mas agora, pela primeira vez, a Cédula vai remunerar as reservas naturais mantidas dentro da propriedade. E isso só foi possível graças à aprovação do projeto que criou a CPR Verde, de outubro de 2021. A modalidade monetiza as áreas preservadas, tendo como garantia para a emissão dos financiamentos, a reserva legal, as áreas de preservação permanente e as áreas excedentes de preservação. Os valores dos financiamentos do novo serviço são estabelecidos conforme o bioma onde a propriedade está localizada. Assim, cada hectare preservado na Amazônia, na Caatinga, no Cerrado, na Mata Atlântica, no Pampa e no Pantanal possibilita a geração de renda, a agregação de valor ao agronegócio, a ampliação da sustentabilidade e o suporte às despesas de produção. Na prática, o título equivale ao potencial que a reserva tem de resgatar carbono. A expectativa é que empresas nacionais e internacionais comprem esses títulos para compensar as emissões de gases poluentes. O presidente Jair Bolsonaro comemorou o lançamento do dispositivo de remuneração por serviços ambientais. O nosso homem do campo, Eduardo, é realmente um herói, porque ele arca com a preservação da sua propriedade. E agora temos uma maneira, então, de ele, ao preservar, ser beneficiado vendendo esses créditos por aquilo que ele preserva. O presidente do Banco do Brasil disse que os títulos receberão a certificação de sustentabilidade. E com base no potencial que o agronegócio tem para gerar carbono zero, os novos mecanismos devem atrair investidores. Esse lastro ambiental cria possibilidades para que os investidores externos possam aportar recurso em nosso país com o objetivo de apoiar a preservação da nossa fauna e flora. Com o BBCPR Preservação, as portas ficam abertas aos investidores que apoiarem os produtores rurais na preservação do meio ambiente nas propriedades rurais. O ministro do meio ambiente afirmou que a nova cédula só foi possível com a lei que autoriza a remuneração financeira dos produtores que preservam a mata. Nós criamos uma política, nós criamos um programa Floresta Mais para o setor privado aderir a uma plataforma que o Caio preparou no governo digital. A plataforma está pronta para ser utilizada de uma forma simples, para o setor privado utilizar. O Banco do Brasil também anunciou medidas para antecipar o pagamento dos fretes aos caminhoneiros autônomos. Com isso, motoristas agregados às transportadoras e embarcadoras poderão resgatar os valores dos serviços com até 120 dias de antecedência. Os juros praticados começam em 1,79%, mas depende do perfil do cliente. Segundo o Banco do Brasil, 2.500 empresas de transporte e 132 mil caminhoneiros autônomos estão habilitados a acessar o novo serviço. A expectativa da instituição financeira é que a nova linha movimente R$ 8 bilhões em fretes antecipados por ano. A gente sabe da importância também do frete, é a renda do caminhoneiro. Muitas vezes o caminhoneiro tira do próprio bolso para pagar o combustível, presidente. E eu gostaria de relatar aqui que muitas vezes esse combustível acaba sendo pago por uma carta frete, que é algo que esse governo tem combatido desde o primeiro dia, libertar o caminhoneiro do carta frete. A carta frete leva às vezes 10% do valor do combustível, um valor excedente, e agora o Banco do Brasil vem com a taxa módica de 1,79%. Isso é uma revolução, isso traz liberdade para o nosso caminhoneiro, traz mais renda para o nosso caminhoneiro. E o ministro Paulo Guedes da Economia destacou o papel do Brasil como produtor de alimentos e de energia limpa. O Brasil é, a partir de agora, a solução da segurança energética e da segurança alimentar do mundo. Então nós mudamos completamente o eixo. Lá fora há uma percepção de que o Brasil terá um papel decisivo na segurança alimentar do mundo, e terá um papel decisivo justamente na segurança energética.